Pescadores, cortador de linha de pesca, modelo Trim da Lizard Fishing. Um item que ajuda muito nós pescadores, na confecção de nós, amarrando o seu unzol, o seu girador, amarrando a própria linha na carretilha ou no molinete, ajuda muito. E esse é um modelo especial para a linha monofilamento ou fluorocarbon. Muito fácil de... Vem comigo, vou mostrar os detalhes para vocês. Muito fácil, aqui já está armado, só encostar que ele já corta a linha, ok? Ele vai vir embalar desse jeito aqui. Ele fechado, olha, isso aqui. Está vendo que legal? Ele fechadinho. Tem um fulinho aqui para você passar um cordão, um prendedorzinho, coisa para ficar, mesmo dependendo se você quiser que ele fique preso em algum lugar, né? Aqui, tá? Levantou. Está pronto o cortador, certo? Agora aqui, olha, ele vem com item muito legal, mais dois itens. Isso aqui é para tirar a cabeleira, olha. Está vendo? Vem aquela cabeleira indesejada ali. E vai lá... Desculpa, passou uma moto aqui, pessoal. Você vai lá, enfiou aqui o ganchinho, vai puxando a linha, ajuda você a desfazer a cabeleira, né? E ele vem também com uma lâmina, muito bem afiada. Uma lâmina lá, enfiada. Um carinho vetinho. Ok, pessoal? Beleza? Então, esse é o cortador de linha de pesca da Lizet Fish. Esse produto vocês encontram na loja do Boto, ok? E é só clicar que vai direto para o nosso site. Ah, bem, se gostou do vídeo, deixa um joinha aí para a gente, se inscreve em nosso canal e se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Valeu, boas pescarias!